Após o repasse para Roraima, foi publicado no Diário Oficial da União de hoje a portaria do Ministério da Saúde que autoriza o repasse de 3 milhões de reais em recursos do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde do Amazonas para o combate ao surto do sarampo no Estado. O repasse também será alocado para a implementação de ações de vigilância epidemiológica, laboratorial, imunizações e educação em saúde. Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo em Roraima e no Amazonas. Até o último dia 21, foram confirmados 1.087 casos no Amazonas, enquanto 6.693 permanecem em investigação. Já Roraima confirmou 300 casos da doença e 67 continuam em investigação.